Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E hoje eu vou compartilhar um pouquinho da experiência no transporte público aqui na Alemanha A gente vai andar de trem e eu vou compartilhar como é que faz a compra Vou dar algumas dicas que eu já peguei aqui nesses 20 dias de Alemanha E vou compartilhar como é que é o trem pra vocês, vambora! A gente vai andar de trem e eu vou compartilhar como é que faz a compra Vamos para a dica A passagem individual, vou consultar aqui para vocês A passagem individual para essa estação está saindo Uma pessoa está saindo a R$ 4,95, tá vendo? Do dia, o ticket do dia Só que isso aí dá, arredondando para 5, dá 10 euros A passagem para grupo de 5 pessoas dá R$ 8,88, resumindo, dá R$ 4,40 Então você economiza R$ 0,55 por pessoa Nós dois, no caso, a gente economiza R$ 1,99, aí comprando a passagem de grupo Então, esse aqui é o trem, esse aqui no caso tem dois andares e tem banheiro também Eu vou ver se eu mostro na volta do banheiro, porque a gente faz só andar uma estação E aí aqui você não coloca seu ticket em lugar nenhum Ele fica com você, caso o fiscal passe, você mostra o seu ticket e aí ele confere se está tudo certinho E se você não tiver, cada um paga a multa de R$ 60,00, R$ 60,00 No caso da gente, seria o quê? R$ 120,00 Pois é, então é basicamente isso aqui E o trem além dessas cadeirinhas aqui, eles têm as outras funções ali, que tem umas mesinhas e tal Então é bem legal E tem o visor aqui, ó, que vai mostrando a próxima estação Esse trem aqui, no caso, ele vai sentir do Frankfurt e tem a televisãozinha lá embaixo também E a gente vai ficar na próxima Bora! Tchau 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 Então vocês viram aí, vocês podem estar comprando nas estações E tem um outro aplicativo para vocês consultarem o trem E também se você já tiver cartão de crédito aqui e tal Você pode se cadastrar nele e comprar por ele também, né? Aí você mostra o ticket pelo celular O nome do aplicativo é RMV Vou deixar no link aqui da descrição também Vou ver se eu boto o ícone dele aqui para vocês verem como é a cara dele E aí lá você bota a estação que você quer ir Aí já vai dar a previsão do trem que vai passar, o número Qual a hora que ele vai passar e tudo mais Então é bem legal, dá para você se localizar aqui E além de economizar, porque algumas tarifas são mais baratas Comprando pelo aplicativo, beleza? Pessoal, fala Nicole, fala qual é a disputa agora? A gente vai tirar para o ímpar para ver quem vai tirar a mão da luva nesse frio para fazer o pão A gente trouxe algumas coisas para tomar café aqui E aí só que está um frio danado Então agora a gente vai tirar para o ímpar para ver quem vai ganhar aqui E vai ter que tirar as coisas da bolsa e fazer o nosso café Vai, tá 3 é ímpar, então ela vai fazer E aí Ai, vamos, vamos Vamos Vem 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 Vamos Vem 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 Acabou que a passagem para atravessar para o outro lado da linha do trem, que a gente tem que pegar o sentido voltando, já está fechado, porque o trem já vai passar, e aí a gente vai de busão, e olha como é que é o ponto aqui, que legal, nem todos tem, mas a maioria tem, que é um painel digital aqui, aqui tem a placa normal com as linhas que passam aqui, e ali tem um painel digital dizendo o tempo dos próximos ônibus, aqui passa basicamente de hora em hora, está vendo lá, 65, 125, e faltam uns 5 minutos o número 9, 4 minutos agora, bora? Bora, partiu. Pegamos aí o busão, o busão é aquecidinho, muito bom, inclusive isso é algo que o pessoal fala que é bem complicado no verão, porque faz calor aqui, e o busão não tem janela para abrir, não, e também acho que tudo está acontecendo, não sei. Eu não sei também, mas a princípio falaram que fica bem sinistro o transporte público aqui no verão. Sim. O legal aqui do busão é que ele tem USB espalhado por todos os assentos, tá ligado? USB em vários lugares, e tem esses assentos aqui, e tem aquilo ali, é tudo USB, todos esses pretinhos é USB, e tem esses assentos aqui, que além de ser pro deficiente, é pra quem está com cadeirinha de bebê, quem está com bicicleta, por exemplo, aí tem esses assentos com mais espaço aqui pra você poder sentar e ficar com a cadeirinha também. E na hora de acionar a parada é só apertar ali o stop. Stop, né? A ponta ali. Então é isso, pessoal. A gente andou de trem, né, e de busão, e o mesmo ticket, ele vale pros dois. É sempre bom você consultar isso aí, porque acaba podendo mudar, né, essas regras de estado pra estado. A Alemanha é gigantesca, então, no nosso estado aqui, né, que é Hessen, né? Funciona dessa forma, então, o transporte aqui é bem legal, bem simples de entender. Você pode usar, além do Google Maps, né, esse aplicativo que eu deixei pra vocês. E é tudo bem organizadinho, sempre dá pra acompanhar as próximas estações e tal. E é isso, espero que você tenha gostado, né, de dar esse rolê com a gente. Na Europa, essa questão do transporte traz muito conforto, né? Muito, muita qualidade de vida. Pra você poder se deslocar e tal. E é bem de boa, né? Sim, foi muito bom, muito agradável. E a parte preferida foi o aquecedor no ônibus. Verdade. Então é isso. Quem não é inscrito, fala pra eles. Quem não é inscrito, escreve no canal, ativa o sininho, dá o like. Deixa o like pra fortalecer, porque tá frio pra caraca, toda hora a gente tem que tirar a mão da luva pra filmar. O esforço que é pra fazer o vídeo no frio, se eles não estão entendendo. E se vocês querem saber outras informações aí, diversas sobre a Alemanha, tem vários outros vídeos no canal também aí. Então é só você dar uma navegada aí, assistir o que tiver interesse. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.